Olá galera, estou começando mais um programa Panelaço, programa sem crueldade animal, graças a data que sai de avanço, toda semana eu trago alguém legal, gente finíssima, que é um amigo meu ou não, vem aqui trocar ideia, papo de comagre, e sempre colando aqui gente super legal, e eu consegui trazer a minha amiga Marisa Ors. Como é que vai? Essa falta de público está me fazendo ficar doente, eu mesmo me apago. Como? Que coisa horrível, como é que você está lidando com essa pandemia? Você está fazendo coisas? Até que eu fiz, viu? Até que eu fiz. Graças a Deus eu tinha uns serviços engatilhados de dublagem, que eu adoro trabalhar com voz. Eu também gosto. Peguei um audiobook da Fernanda Young para ler. Nunca tinha gravado para ler, não, para fazer, eu nunca tinha lido, por isso que eu falei. Eu lamentei muito não ter lido enquanto ela estava vinda, que chama O Pau. E aliás, estou fazendo propaganda aqui no Youbook, uma plataforma super legal, tem um monte de livros lá, assim. E eu falei, nossa, deve ser intransponível gravar um livro falando, romance. Cara, não é. É rápido, é legal, é super acordado para a leitura de novo. Fiz isso, fiz umas locuções de filme de locução. E no primeiro tempinho, eu cheguei a gravar Zorra para Globo, aqui de casa. A Zorra? A Zorra? Você entrou na Zorra? Eu entrei um ano, no último ano, entrou a pandemia, uma pena, porque diziam que as festas eram muito animadas, né, João? Justo no meu tempo, a coisa acabou. E você curta esse humor da Zorra? É que você acompanhou a última etapa do Zorra, Zorra. Você está acompanhando o Zorra total. Faz muito tempo que eu não vejo TV aberta, meu, sabe? Eu estou meio mini-preito, TV aberta. O Zorra, depois da gestão até do Márcio Smelly, ficou muito legal. Eu tinha muita vontade de entrar, era um time de comediantes fantásticos. Antes eu já gostava de várias coisas também, tinha umas coisas bem legais e umas mais ou menos, muito tradicionais. Mas aí entrou, bicho, um povo maravilhoso, era sensacional. E revezava, era uma coleção de comediantes muito legal. Os últimos cinco anos foram muito legais. É, eu sou um cara que cresceu vendo comédia na Globo, né? Desde Chico City, Balança Mas Não Cai, Planeta dos Homens, Faça Humor Não Faça Guerra. É, milhares. E fui um grande... Assisti muito Sair de Baixo, né, cara? Acho bom que você assistiu Sair de Baixo, ser elegante da sua parte. Assisti muito, cara. E assim, eu acho que você tem um estigma da Magda. Você curte ser confundida pela Magda, cara? Não, eu não curto. Não curto, não curto. Eu adoro a Magda. Dizer que eu não gosto da Magda, assim, eu tenho coisas dela, eu tenho roupa dela, eu tenho fotos dela, eu tenho amor. A Magda, eu entendo que é um dos meus melhores personagens. Tomara. Acho que algum dia, quando eu estiver mais velha, tipo Ofélia, talvez alguma outra atriz faça. Eu acho mais barato. A Magda virou adjetivo. O cara é um puta Magda. Galvão, o Magda, lembra? Deu o pingamento. Cala a boca, Magda. Pô, eu acho isso uma honra. Agora, daí até a pessoa virar pra mim, tipo, no Instagram, tipo, no dia a dia. Se eu falo alguma coisa, falar que tinha Magda, cala a boca. Cala a boca, Magda, no restaurante, né? Imagina, cara? Que merda. O povo fala. O povo confunde. Você faz erro de troco, assim, você reclama um pouquinho como cidadã, tipo, mas peraí, o troco deu errado. E é isso, Magda? Contou direito? Que merda, cara. A pessoa não sabe o risco de morrer que ela tá passando. Tinha o Joselito do Emes e Renato, né, meu? Que os caras chegavam nele e ela tapou na cabeça dele. É, Joselito. Que isso? É. Não, e o Robinho, então? O Robinho, que deve ser tomado de pedalada. Pedalar a Robinho, aquele anão, né, tomar várias pancadas, cara. Mas eu tava vendo aqui que você fez muita coisa, cara. Muita coisa. Você teve tempo de viver sua vida fora o lance profissional, cara? É muita coisa, cara. Muito teatro. Eu não vejo muita diferença. Vi muito teatro, muito cinema, muita televisão. Fiz muita coisa. Muita coisa. E isso porque o povo não vê o que eu faço, que é onde a gente mais ganha dinheiro, onde eu mais ganho dinheiro, que foi... que eu tenho disposição pra fazer. Eu gosto. Que são as convenções, as coisas dentro de empresa. Eu fiz muita coisa dentro de empresa, assim. Eu tenho disposição. Eu gosto. Gosto de entrar numa empresa, perceber como é a empresa. Parabenizar o funcionário mais antigo. Eu choro junto, sabe assim? Eu... Você fez psicologia, hein? Você deve saber lidar com gente de empresa, então, cara. Tipo, os coaches. Não? Não. É, é. Eu vejo que toda empresa é um micromundo. Claro que tem o lado do outro. Eu já fiz convenção, por exemplo, que era uma pomada. Não, era um corticóide. Que eles ficaram felizes. Porque vamos ter um inverno muito frio, muito seco, muito poluído. Ah! Todo mundo... Eu já vi coisas horrorosas do mundo capitalista. Você tinha me perguntado se eu consegui viver também. Viver misturado com trabalho. Consegui viver também pra caramba. Saí um monte. Outro dia eu pensei quase que envergonhado. Eu falei, meu Deus, quanta festa que eu já fui, cara. Nossa. Faz falta festa também, né? Me deu uma emoção. Me deu uma saudade. Vivi muito bem. Eu gosto muito de trabalhar. Marisa, você tem um rebolado só também, né? Pra lidar com freestyle, cara. Você consegue fazer humor? Esses humor standard? Subir ali quando tá estudado e todo mundo rir? Consigo. Consigo. Mas eu admiro muito quem faz isso. Eu acho que dá uma questão de ter um puta texto. Quer dizer, tipo, vexame. Que eu fiz milhões de anos vexame. Uma banda que era teatro misturado. E eu tinha uma personagem. Maralu. Maralu Menezes era uma personagem tão sólida. Que com ela eu improviso cinco dias seguidos. Não tem problema. Eu entrando numa personagem, eu vou. Eu continuo precisando de uma personagem. É diferente, entendeu? Assim, eu não consigo fazer tanta piada. Eu admiro imensamente uma Tata Werneck. Admiro o Paulo Gustavo. Tem aquela rapidez. Eu sou rapidez. É pensar rápido. O que tá num personagem. Assim, meu novo show. Novo show que já tá aberto. Tem mais de dez anos. O romance. Eu, no show, em música, eu sempre conversei com a plateia nos meus shows. No romano, no vexame, muitos anos. Eu lembro de você no Lune. Nossa senhora. Eu lembro, Cacho. Show no Mambembe, tá ligado? Show no Madame Satã. Que saudades. Era legal nos oitenta. Era tosco, mas era legal, né? Era legal pra caramba. Era muito efervescente. Ser de São Paulo nos anos oitenta era tudo. Era muita coisa nova, muita coisa aparecendo. Tanto que eu me formei em teatro, mas eu queria ir pra música, porque a cena da música é que era o máximo. Era o máximo mesmo, cara. Eu queria o horário das nove às onze, mas eu queria o horário da meia-noite. Mas, de outro dia, eu achei um filipeta, atualmente flyer. Tava dizendo, abertura da casa, meia-noite, show, duas. E eu lembro da gente no camarim dizendo assim, porra, já! Duas da manhã, né? Show, que absurdo, Cacho, duas da manhã. Hoje em dia, pra mim, é um absurdo show duas da manhã. Fina. Fina. Show as duas da manhã. Só pela vigília, pelos refugiados, de não sei aonde eu fico. Até as duas da manhã, levando sopa pros pobres, passando frio. Agora, nada mais que a gente faz do que acordar até as duas da manhã. Você tá louca? Você frequentou muito o Madame Satã, cara? Frequentei. Você fez alguma performance? Porque é a época das performances, né? Chegou a fazer? Não, não fiz, não fiz. Não comi repolho. Eu ainda era assustada. Ainda era novinha, bem novinha. E fiz algumas performances íntimas, que realmente eu não vou te contar. Mas... Mas eu lembro de cada coisa. Eu ia assistir muita coisa. Marisa, eu lembro de cada coisa ali, cara. Eu lembro de cada coisa. Eu lembro de uma vez, eu fui numa praia de teatro, que eles te levavam pela mão, se com uma venda dentro do Madame Satã, assim. Aí, eles se colocavam dentro de uma sala. Cabia, acho que, 20 pessoas na sala, né? Com o cheiro de éter. E na cama, se tinha uma gorda morrendo de câncer, assim, cara. Né? Todo mundo de máscara, né? Aí vinha a enfermeira que levava a gente pra lá. Ela colocava uns 10 cadeados na porta, assim, cara. Ele sumia. E aí, cara, ficava escuro. Aí, quando acendia a luz e deu uma luz fraquinha, mudava quem tava na cama. Aí, um casal trepando. Ele saiu pro sapão, eu acho, sabe? E aquela tensão, cara. E todo mundo com medo, cara. E a mulher... E eu rindo, zoando pra caralho. Que merda, né? Me tira daqui, me tira daqui. A mulher veio. João não aguenta experiências imersivas. Ele tem que interferir. A mulher veio e a mulher me deu um tapa na cara, Marisa. Mentira? É, a atriz. Atriz, é. É um puta puta, meu. Olha, isso eu nunca fiz, por exemplo. Olha aí, um campo de trabalho novo. Estapear o público. É, cara, eu fiquei chocado com a peça, meu. Eu até pensei que você pudesse ter ido nessa peça, cara. Eu lembro disso. Eu lembro de uma vez uma banda que chamava Vega. Nem era muito boa a banda. Deus me perdoe. Não sei se era esse o nome. Mas eu lembro que tinha um músico em cada lugar daquele porão com plástico em volta. Ah, não era no metrô, não? Não, não era no metrô. Era uma banda que não foi pra frente. Eu lembro, cara. Tinha um tecladista num canto, guitarrista em outro. Tinha os plásticos. Eu lembro também que eu vi uma peça de teatro a mais forte. Acho que era com a Maria Alice Vergueiro e a Magali Bife. Magali bem dentro de uma banheira, bem pelada. E quando eu disse pelada, é pelada chana, cara. Open. Aquela Cláudia Wunder, né? Que foi o primeiro travesti a mostrar piroca numa revista, né? Vem pra barra pesada, meu. É verdadeira. Vem pra barra pesada. Uma banheira de groselha. Uma banheira de groselha, assim, espirando groselha em todo mundo. Grande. Todo mundo é bonitado com o travesti ali, cara. Era bato. Tinha os troféus. Os troféus da Grace Janoukas, que era o creme de la creme, que elas inventavam as categorias todo ano. Então, assim, a mina que tivesse transado com alguém importante do showbiz internacional era balalaica de ouro. Balalaica era pochete de ouro. Aí tinha... Eu com a música A Melhor, do Lune, ganhei o prêmio de A Melhor. Eu tô ligado, que você ficava... Ah, eu sou a melhor, né, gente? Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. Eu sei que sou. No quê? Não vem ao caos. É uma coisa anterior. Até hoje o pessoal acha que isso é sério. É a melhor coisa para identificar narcisista na plateia. O povo não entende ironia. O brasileiro não entende ironia. Eu sou o rei da ironia também e ninguém entende nada. Acho que é sério. Quer dizer, as minhas ironias são sérias, cara. Tem que explicar. Até hoje, eu cantando Eu Sou a Melhor numa plateia, você percebe exatamente quem é doente de narcisismo na plateia. O povo fica assim... Ai, que absurdo! Você vê! É incrível. Mas isso que você falou é verdade. O brasileiro não entende ironia, cara. Mas é falta de ler texto e interpretar texto? Porque também o cara não sabe interpretar texto também. A maioria das pessoas, cara. E não acaba não entendendo a ironia, cara. Eu peço isso no Instagram também, cara. Nossa! Como você lidar com esse povo de rede social? Ah, eu me assustei um pouco. Eu demorei até pra entrar. Meu filho, que já tem 22 anos, me critica pra caramba porque fala assim... Mas eu... Até que eu vou bem, tá? Até que eu vou bem. É... Ai, peraí. Tô me ligando. Eu tava com dificuldade, gente, de entrar aqui no StreamYard. Peraí. Deixa eu só responder. Fica tranquila. Pois é. Peraí. E... Fala com... Ô, Rodrigo. Ai, meu filho, ele fala assim... Mãe, você responde hater? Mãe, deixa isso. Uma coisa do outro planeta. Como é que você responde hater? Eu, quando tenho paciência, eu respondo sim. Eu vou em um a um e vou perguntando e tento explicar e tento falar e tento... Sabe? É... E eu parei um pouco. Agora eu tô no bloco. Não dá mais, cara. Isso não dá pra fazer mais. Não dá, não dá. Tem, graças a Deus, muito mais gente que é favorável. É a minha pessoa que gosta de mim, que tem manifestações legais, que é amor, que é alegria, que é engraçado. 98% a mais. É hora da gente parar e prestar atenção. Por que uma pessoa me critica, eu sofro, enquanto 100 estão falando bem de mim. Por que eu dou tão mais importância pra quem me critica? Mas é todo mundo assim. É, mas tudo bem. Não é só você. É todo mundo assim. A gente tem que mudar isso aí. Tem. Eu, assim, eu ficava brigando pra dar showzinho pras pessoas que estavam assistindo brigar, né? Aí ficava dando respostinha picante. É! Coando. Uau, né? Alguma resposta foda. Eu parei também, cara. Porque eu ficava o dia inteiro brigando com idiota, cara. O dia inteiro. Eu adorei a sua introdução no seu WhatsApp. Tá escrito... Como é que é? Se for bolsominions fora. Você já desviu? Não, eu tirei. Antigamente era assim também, né? Meu, sai fora. Fascista, marxista. Sai fora, porque aqui não é um lugar pra você. Não é brincar. Não, assim, eu não consigo entender. Eu sempre tentei me abster um pouco de política. Por falta de informação. Por que sou Libra ascendente Libra? Por que acho que o Brasil não pode falar tão tranquilamente em esquerda e direita? Esquerda e direita nasceu na Revolução Francesa, 1789. Certo? Os reis, povo morrendo de fome. Subiram lá, cortaram o pescoço dos reis. Opa, vamos conversar, vamos inventar esse negócio de cidadania. Os da direita do rei a favor dos nobres, os da esquerda do rei a favor do povo. Tá. Que bacana, que lindo. Que bacana. Cem anos depois, aqui no Brasil, cem anos depois que essas gírias foram inventadas, que é uma espécie de uma gíria esquerda e direita, ainda tinha escravo aqui no Brasil. A gente não tá falando de nobres e plebeus, a gente tá falando de escravos. Como é que um país que cem anos depois da Revolução Francesa, um século, porra, vem falar de esquerda e direita? Desculpa, eu acho que o Brasil, vamos lá, eu acredito, eu sei que são conceitos que a gente tem que se pautar por eles, eu estudei bastante, eu acredito que eu seja mais de esquerda, porque eu acredito que um país que tenha tanta gente atrasada, massacrada, índio, preto, nordestino, imigrante, tudo, tem que ter alguma medida de esquerda pra trazer o pessoal pra gente ir junto. Se não, o capitalismo vai ser sempre injusto pra caralho. Mas eu não acredito também numa ditadura comunista, porque eu também vi isso no século XX, vi que não deu certo. Sim, lógico. É que as pessoas não têm coragem de falar, gente, o capitalismo desenfreado, solto, largado, quem conseguir, conseguiu, quem não conseguiu, foda-se. Não dá certo. É bem isso, capitalismo. Quando o pessoal pensa que esse fantasma do comunismo, aí que o pessoal fica lá de ano, que vai acontecer, acha que é uma ditadura tipo Lenin, todo mundo de roupa, né, o cara vai trazer um cara pra morar na sua casa com a família aí. É, você tem vontade de tornar comum tudo que você conquistou, socializar tudo que você... Não, ai... É, é, é um papo meio antigo, né, meio antigo demais isso aí, cara, é foda. Agora vem cá, você não tem vontade, nenhum político, nenhuma pessoa que se diz contra, tá bom, contra o comunismo, ok, eu detesto a visão da China, é só ver o Ai Weiwei, que é um puta de um cara legal, que combate uma ditadura horrorosa comunista, quer dizer, ditaduras se parecem muito, é, depois que são instaladas, né, mas... Será que nenhum político brasileiro é uma pessoa que se diz de direita, que se diz com horror ao comunismo, não tem nenhum prazer em ver se vai ficar um pouco mais rico todo mundo? É, então, é isso que eu falo, cara, é legal que todo mundo fica rico. Não tem nenhum, é todo mundo, não precisa ser todo mundo milionário, não precisa ser todo mundo, não precisa ser todo mundo, casa no jardim, casa igual de um aluf, se você for foda no que você fizer, vire milionário, eu acredito nos méritos, eu acho que tem gente que joga mais bola que o outro, eu acredito que tem gente que canta melhor que o outro, eu acredito que tem gente que constrói ponte melhor que o outro, eu acredito. Isso não pode ser acachapado, também acredito nisso. Agora, achar normal morrer, sei lá quantos pretos, menino, morre por dia com bala na cabeça, você acha normal? É, as pessoas estão achando normal o genocídio aí, 600 mil mortos de convite. Ah, mas agora tá bem melhor, só tá morrendo 900 por dia. Achar normal? É, normalizou. O que que é isso? Sabe, de que adianta você ser rico pra caramba se sua esquina é feia, se sua cidade é feia, porque pobreza é feio, dinheiro mal distribuído é feio, entendeu? Eu falo como artista, eu gosto das coisas bonitas, entendeu? Eu não vou trazer uma visita. Ai, eu tenho vergonha do país da gente, eu tenho vergonha. Eu tava pensando, lá no Sede Baixo, né? O seu Vavá, o Caco Antibes, eles são típicos e atuais bolsonaristas, cara. Claro. Para muito, é de bem. Super. É assustador até hoje, o tanto que o Caco se espelha, né? Com a comédia, com a ficção, é igual, viu? Os caras pensam igual a ele, cara. E do lado deles, como esposa, tem o quê? Uma mulher burra. Ou se faz de burra, não enxerga o palmo diante do nariz. Quando um dos filhos do presidente vai pra uma mansão de seis milhões, sei lá, do lado dele, foi uma mulher estudada, loura, linda, jovem, branca, ela não vai falar nada. Eu, como mulher, eu concordo, porque eu sou abusada de, como você falou, brasileiro, não tem ironia, de ser uma mulher machista, que fiz propaganda do machismo, que glamourizei uma mulher burra e gostosa. Mas eu não acho, eu acho que a Magda é uma puta crítica, velho. Claro, porra, o humor é uma crítica, agora mata o bobo da corte e não mata o rei, caralho. Adoro! Atira no bobo, sabe? Quantas mulheres! Olha, eu realmente não sabia que meu marido roubava. Aquela Land Rover apareceu ali, não sei como, daí veio a Lamborghini, aí vieram quatro Mercedes, aí nós passávamos todo verão na Islândia, agora... Eu acho que era, entendeu? Porra! Tá fazendo a louca? Se posiciona, mano. Sabe? Ai, não sei, eu tenho um quarto lá em casa que tinha 100 milhões de reais em espécie, mas ele mandava manter fechado. Eu deixava fechado. Pra vir falar de liberação feminina, fica difícil. Falar. É, essa... A break abriu as portas do inferno, né? E saiu tudo que é gente que não presta, cara, né? É, mas eu gostei, sabe? É, é, é... Eu achei muito triste, mas pelo menos, João, a culpa não era só nossa, né? Bom, pelo menos a gente sabe quem é e quem não é, né? Agora a gente sabe. Quem não presta. Você perdeu muita amizade, assim, vendo o pessoal, o colega seu de profissão aí, puto bolsonarista, cara, tipo... Não, muita amizade. Não, algumas pessoas que eu me surpreendi. Que eu me surpreendi, a família do meu ex-marido, eu fiquei chateada com o meu ex-cunhado. É, eu fiquei chateada com algumas amigas que eu nunca imaginei. Fiquei chateada com amigas que lançaram a hashtag lésbicas com o Bolsonaro. Você gostou? É, mas é foda, cara. Os poucos da teco, sabe? Você gostou? Uma maconha, cara, né? Seja amiga, você é uma sapatão que dá pra ver de longe. É. Você fala onde é o banheiro, do lado daquela sapatão ali é você. Você acha que realmente vai ter algum tipo de apoio no governo Bolsonaro, mano? É a mesma coisa gays com o Bolsonaro, negros com o Bolsonaro, cara, né? É tudo uma grande contradição hipócrita, cara. É muito foda isso, cara. Mas isso aí é o que vem junto, né? A questão das minorias. Isso aí ainda é sofisticação, entendeu? Eu queria que ele ainda seja um humanista, que seja um cara democrático. Isso é a dica. O pior é o que ele faz. A gente já não interessa mais, né? Se é mulher, se é preto, se é gay. Ele mata as pessoas. É. É como se tivesse o Godzilla atacando a nossa cidade. O King Kong vai desgovernado, atacando a cidade, quebrando o prédio do murro. E tem o pessoal dizendo, não, gente, sociedade protetora dos animais. Entendeu? É isso que eu sinto, pessoal, que luta pro Bolsonaro hoje. Esse exemplo é foda, cara. Não é? Protetores do Godzilla. A gente tá matando, tá morrendo todo mundo. Ainda tem coragem de falar em política, caceta. Destrói isso, destrói aquilo. Foi aprovado ontem o negócio do... A propriedade autodeclarada dos grileiros. Eu chego lá e digo, não, não, essa terra aqui é minha, viu? Tá aprovado. É, tudo isso eu penso. Isso é um pensamento meu, né? É um projeto fascista, né? É tipo o Hitler usando a pandemia como câmara de gás, né? É foda. Eu sei. Marinho, tá foda. Estamos num momento muito cercado. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, cara. Eu sou mangeno ainda. Você ainda viu, mas você falou mais real. Talvez você tenha tido uma vida mais dura que a minha, de formação. E você por ser homem, porque meteu as caras mesmo num lado da vida que eu não conhecia tão bem. Mas eu te acho ainda uma pessoa delicada, sensível e artística. Eu tenho dificuldade de acreditar que alguém... É que eu venho do punk rock, aí o punk rock sempre, né, acreditou, fui pessimista, né? Aí você pega a letra minha lá de 1983, é o que tá acontecendo agora. Vem cá, isso que eu queria te perguntar. Com essa doença mortal, as pessoas morrendo que nem moscas, ia ter o punk? Como assim? Não entendi. Hoje, hoje, nasceria essa estética? Sim, é um movimento de contestação, né? Mas é um movimento de contestação, tipo, agora vamos, vamos morrer. Eu acho que tá todo mundo morrendo pra não morrer, porque o punk é praticamente o real. É, porque esse negacionismo, que a gente achava que era negacionismo, não é negacionismo. É um plano também pra ganhar dinheiro com vacina. Um dólar por doses. Eu escuto, eu escuto, eu tenho dificuldade de acreditar. É, a bola de neve é gigante, assim, é uma coisa que a gente... Saca, nenhum roteirista poderia imaginar o horror que nós estamos vivendo, cara. Saca, sabe? Eu tenho muita dificuldade de acreditar. Eu escuto e eu não quero crer. Eu que tô em negacionismo da ruindade do ser humano. Eu não consigo. É, mas eu acho assim, esse tipo de governo, esse tipo de gente que tá no poder, não dura muito, né, cara? Você pode ver lá o Mussolini. Ficou pendurado de cabeça pra baixo, ficou ele lá com a mulher, lá tudo, né? E acontece isso com esses fascistas. Mas há fascistas, cara, e genocidas que escapam e morrem de velhice. Que é o tal, que é o caso do Pol Pot, lá do Camboja, do Idi Amin Dadá, né? Tanto os outros, da Mengele, lembra? É. Foi morto depois. Ah, o Mengele veio morar aqui, morou em Ubarco. Veio morar aqui, exatamente. Teve uma velhice gostosa nos trópicos. É muito foda tudo, cara. Aí tem que ir pra não chorar, Marisa, é foda. Ai, João, eu não sei se eu tava preparada pra essa encarnação, sabe? É muito punk. Ninguém podia prever. Mas a gente podia prever. 19, 20 anos, assim, a gente foi virando adulto quando começou a abertura. Então eu achei, na minha cabeça, que à medida que eu fosse envelhecendo, eu só ia abrir cada vez mais. Eu não imaginei que a democracia ia caminhar. E a democracia na sua mais bela faceta. Eu achava também. Não é? Porque a gente foi meio condicionado. Como a gente ficou adulto nessa época, eu nunca imaginei que eu ia realmente ouvir uma mulher como, por exemplo, a ministra Damares, falando o que ela fala. Ai, olha a sua amiga lá, cara. Ai, caramba, namora todo o Brasil. Esqueci o nome dela. Minha amiga que namora todo o Brasil. Não posso citar nomes. A namoradinha do Brasil. Como é o nome dela? Regina, Regina Duarte. Regina Duarte, cara. O que que deu nela, cara? Mas a Regina, eu acho que ela é coerente. Coerente, cara? Sabe o que eu acho? Coerente com ela mesmo. Eu acho que ela foi feita de boba. Ela ficou apaixonada pelo velho lá, pelo Bolsonaro. Será? Eu acho que sim, cara. Não é possível ter outra explicação. Ela vai fazer esse papelão todo. Não, não é apaixonada, não. Bicho, ela tem amor pelo tempo da ditadura. Foi o auge dela, lembra? Quando a gente era criança, ela era a pessoa mais famosa do mundo na nossa cabeça. Sim, ela era namoradinha do Brasil no Irmãos Coragem. Lembra dos Irmãos Coragem? Claro, ela era pra mim. Eu, na primeira novela, eu tinha 25 anos e eu fui fazer Rainha da Sucata. Ela era a Rainha da Sucata. É mesmo, cara. Cara, eu, pra mim, eu entrei na televisão. Eu tive o Rosa Púrpura do Cairo, né? O cara saiu da tela. Eu entrei na tela. E ela ainda era, ainda tinha frêmicos quando eu encontrava com ela, sabe? Assim, eu já sabia. Eu já tinha toda crítica em cima. Porque meus pais eram de esquerda. Não, mas não sei o quê. A Globo, né? Eu tinha esse complexo de entrar na Globo. Isso é uma coisa que corroborar com a ditadura. Mas hoje em dia, eu não aguento mais. A direita atacando a Globo, a esquerda atacando a Globo. Estou um pouco farta disso tudo. Pô, mas a Globo também, né? Muitos de serviço durante a vida toda nossa, né, cara? Não para os artistas, cara, mas é mais público. Mas tem muito serviço também. Tem muito serviço. A máquina que eles fizeram, a coisa começou como um de serviço. Agora tem muito serviço também. Se você pegar o Guelha Reis, a qualidade de coisa, a quantidade de cultura. A pessoa fala, ah, o desmonte cultural, o desmonte cultural. Desmonta a Globo. Você vai ver o quanto vai se perder de conteúdo, de jornalismo, de democracia. Mas é um projeto também, eu acho, né, Neu? Você viu que está atacando fogo na Cinemateca aí, né? Então, e agora fica. Pessoas também de esquerda querendo desmontar a Rede Globo. Gente, não é assim. Olha o tamanho dessa estrutura. É um projeto também. É igual ao... Da queima dos livros, da noite dos cristais, saca? E nós estamos ainda, Marisa, nós estamos ainda nos anos 20. Imagina a hora que chegar, anos 30, anos 40, que vai fazer 100 anos da Segunda Guerra. Eu fico, eu não vou votar aqui, eu acho. Ah, que vai. Mas eu acho que o New Bischoff vai pegar, cara. Vai pegar, né? Todo mundo que namorou com a Segunda Guerra, aniversário do Hitler. Cara, eu já falei isso uns anos atrás e confirmo que vai virar moda suástica. Vai ter pijaminha de suástica, vai ter óculos de suástica, vai ter suástica em tudo que é lugar ainda, cara. Ai, João, eu não acredito tanto na paz. Eu também, eu também quero acreditar, mas eu sou um pessimista. Eu falei pra você, você pega a música minha, ela faz, ela faz, ela faz, em 89, cara. A letra faz mais sentido agora do que fazia na época. Sim. Eu acreditava que... Eu nunca acreditei que o nazismo pudesse voltar. Eu nunca acreditei, mas aí eu fui ver... Tem um filme muito incrível que se chama Fita Branca. Tem esses filmes PB, preto e branco, de mostra de cinema. Se eu não me engano, meu filme é alemão, ele é preto e branco, mas apesar de moderno. Que fala sobre esse é mentir do nazismo nascendo. Agora, depois que você descobre que existe comportamento nazista entre negros africanos, por exemplo, etnias africanas que odeiam outras etnias, existe esse comportamento no Japão, existe esse comportamento dos palestinos contra os judeus, entre os judeus, que continuam casando entre si, vamos dizer. Me perdoa aí, gente, nós estamos em uma entrevista aqui bem informal, pelo amor de Deus, eu não quero ser processada, porque você me puxa a falar umas coisas que eu não costumo falar com essa liberdade. Mas tudo que é diferente, a gente fala, ai não, então ele é esquisito, ele é diferente de mim, a gente acha que ele deve se fuder e fica só nós. Como é que pode acreditar ainda em raça pura? Ninguém tem cachorro, bicho. Não percebe que o cachorro de raça morre 10 anos antes do vira-lata? É verdade. Eu acho que o cachorro de raça já é um tipo de nazismo. Eu seria contra isso. Acho uma enorme crueldade. Eu acho um anti-darwinismo. Darwin falou, é misturando. Pra mim, o Darwin exterminaria o nazismo. É misturando que, por exemplo, o Darwin testa cientificamente. Os muito altos têm atração pelos baixos. Os muito baixos têm atração pelos muito altos. Os muito pretos têm atração pelos muito claros. Os muito claros têm atração pelos muito pretos. Isso é natural, é pra buscar uma homeostase. É o moeng yang. É o moeng yang. Não, é pra fortalecer a raça. Senão a gente teria tribos de gente de 3 metros, tribos de gente de 1,20 metros, tribos de gente preta como a noite, tribos de albinos. Essa mistura, a gente tem esse tesão para fortalecer a raça. Porque se eu ficar cruzando só na minha família, eu vou ter a chance que dá um glaucoma em uma pessoa a cada 2 bilhões de pessoas. Se eu cruzar, vai dar uma pessoa a cada 10. É. Entendeu? Você pega um cachorro, você faz ele cruzar a família dele, só a família dele, ao longo de um século. Aí você pega um cachorro da Sibéria e traz pra cá. Isso é uma crueldade. Isso já é a prova da crueldade das pessoas. Entendeu? Outra coisa que a pessoa não quer. Um, entender a mistura. De jeito nenhum. A mistura é fortalecedora, caralho. E é o que vai nos levar a todo mundo ficar igual. Porque se o judeu casar com o palestino, hã? Se o preto casar com o branco, hã? Se o japonês casar com a... Ruiva, hã? Quem é o quê? Isso é que vai deixar todo mundo igual. Então o nazismo é um querer, é um gostar da diferença. É muito, muito, muito triste isso. E muito burro. E a gente fica uma raça fraca. Eu me perdi no meio. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu me perdi. Eu fico tão puta com isso. É, a gente fica muito puta e é foda. Vamos trocar de assunto um pouco? É o seguinte. Esse programa só é possível graças a Dark Side Avança. Quem é Dark Side? Dark Side é uma editora de livros de terror lá do Rio de Janeiro. Eles fazem livros lindos, porque a gente não faz bíblia. Eles fizeram meu livro. Eu vou te mandar. Dark Side? O quê? É... Viva na Vida Tosca. Que lindo. Mas como é que chama a editora? Dark Side? Dark Side Books. Que lindo o seu livro. Deixa eu ver. Você que escreveu? É, é a minha biografia. Quem foi que escreveu aqui foi o André Parsinski, né? Mas, olha, vai ser dois livros. Tem muita coisa que você vai curar. Não quero, não quero. Não quero. Tem muita coisa. Você vai rir e vai chorar com a minha história tosca. Que lindo, cara. Parabéns, cara. Sua história é maravilhosa. Parabéns. É, é interessante. E a Vans também. Demora, mas chega, viu, Marisa? Olha aqui, ó. Um tênis Vans para ser vegano. Que lindo. Tá. Esse programa é um programa vegano, né? Porque se você viesse aqui em casa, você ia comer aqui com o chefe aqui em casa. Você ia adorar. Eu tenho uma amiga aí, a Adriele, ela sempre vem aqui para ensinar o pessoal a fazer uma receita simples, fácil, barata, de rango vegano, para as pessoas curiosas. Quer assistir? Claro, vamos. Então vamos. Salve, salve, panelovers. Desejo que estejam todos bem. A receita escolhida para essa semana é um pão de amendoim muito gostoso, que eu espero que vocês aproveitem bastante nesse friozinho. Até mais. Comece ativando o fermento, colocando em um recipiente a água morna, o açúcar demerara e o fermento. A água tem que estar aquecida, mas morna, no ponto que você consiga colocar o dedo e não se queime. Misture bem e cubra com um pano, deixando descansar por 10 minutos. Enquanto descansa, você pode ir triturando o amendoim torrado. Adicione a farinha de trigo e misture. Adicione o óleo vegetal, misture e sove um pouquinho a massa. Adicione o amendoim, uma pitada de sal e sove um pouco mais a massa. Cubra novamente e deixe descansar por 20 minutos em um lugar quentinho. Disponha a massa em uma assadeira, cubra com açúcar demerara e canela e misture bem. Asse a 180 graus por aproximadamente 25 minutos e está pronto. Eu tava vendo aqui, Marisa, eu assisti muita coisa sua, cara, mas uma coisa que eu não me lembro de jeito nenhum é você fazendo lá o programa lá, o... Ai, cara, o Big Brother... Tá, e assusta? Não, cara, o meu no limite. Big Brother. Big Brother. Você fazendo Big Brother, cara. Mas também que o senhor assistiu. Eu assisti, eu fiz três dias, quatro dias. Ah, você não fez uma temporada inteira. Não, eu fracassei miseravelmente. Porque era assim, eu não queria fazer. Eu não queria fazer apresentador, porque eu tinha muita aflição de ver o povo preso ali, eu sabia que aquele programa tinha vindo de uma experiência psicológica, aquilo ali é uma experiência comportamental, de psicologia comportamental, behaviorista. Querendo ver os ciclos, se você privasse as pessoas de informações externas, tipo hora, relógio, começou assim, dia e noite, como é que o seu metabolismo funcionaria? Era pra ver isso? Então, eles foram chegando à conclusão de que a pessoa ia dormir 24 horas e acordar 24 horas, comer de quanto tempo, era observar isso. O quanto que a gente tinha de costumes naturais e o quanto que eram impostos. Foram vendo, ao longo desse experimento, que as pessoas se apegavam muito loucamente umas às outras. Gente que nunca se... Dava um efeito colateral, que era um amor, que era uma coisa. E que quando alguém saía, era devastador. Que as pessoas choravam, que tinha uma over-emoção ali dentro. Foi um efeito colateral que foi visto nesse estudo. Aí vem alguém lá e pega e fala... Aí se a gente fizesse um programinha, Bob, que ficou convencido de ver, Bob, os caras lá e pior, as pessoas votam pra sair alguém. Aí eu sabendo disso, falava, gente, isso é muita crueldade. Isso é uma máquina de fazer maluco. Isso é muito... Bom, não, porque vamos fazer, você vai fazer, não sei o que lá. Aí eu dizia, mas eu sou muito informal, eu não sou uma jornalista. Eu não consigo ter... Eu sou informal, eu não vou segurar um programa ao vivo. Então me bota com o Zeca Camargo, que é mais informal, que é mais meu amigo. Então me bota com o Pedro Camargo, um outro ator. É. Naquela época era ainda mais rígido. Ele ficou molinho, fofinho hoje em dia. Ele é todo solto hoje. Ele era super rígido. Ele era jornalista tão correspondente internacional na época. Eu vou... Dupla, meus amigos. É Tom e Jerry. É gordo e um magro. É difícil pra caramba fazer dupla. É melhor um grupo de cinco ou um. Dupla. Falava, eu vou realçar a formalidade dele. É o jogral. É o jogral. É, mas passa pra fazer o jogral. É. Aí, bom. Lá fui eu. Mas aí o mosquinha da apresentadora me picou. Porque eu falei, hum... Seis meses de atriz eu ganho um X. Seis meses de apresentadora ganha dez X. Seu apresentador ganha muito dinheiro. Muito mais do que ator. Aliás, é bom que povo aí que fale mal de ator saiba disso. É muito diferente, né? Enfim. Essa coisa de transformar a mim mesma numa personagem, né? Eu sempre tive reservas pra fazer isso. Mas vamos, vamos. E aí? Deu uma merda. Porque eu tenho aquela mediunidade. Voo de galinha. Eu sou médium. Eu sou só o suficiente pra dar o fora. Entendeu? É. Se eu chego na casa do Tiradentes, eu falo, Nossa, sei lá, e corda. O que vocês acham? Eu sou a rainha de falar de corda em casa de enforcada. Entendeu? O que que ganhou esse aí? Você lembra? O que ganhou? É Bambam. O Bambam que ele fez lá, cara. A boneca. Você vê como as pessoas ficam lá dentro. Caralho. Vocês ficam assistindo esse último aí, que tem essas polêmicas aí com a Carol, com o Ká. Esse pessoal. Sim, assisti o pedaço. Sim. Não, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Ali, cara. Eu... Foi uma loucura com pena da Carol. Eu também fiquei, cara. Porque pegaram lá. Mas só parecia que aqui perto do pessoal sai correndo, tá de pau, cara. No mundo odeia ela hoje em dia, cara. Eu achei que... Lógico que ela pisou na bola. Porque ela tava arrogante, tava equivocada. Agora vem cá, calma lá. Isso é um programa. Que loucura. Que loucura. Ela tem os bons e os ruins. Isso era texto da Mara Lumenes, minha personagem do Vexame. Que era uma brecona maravilhosa. Uma mulher horrorosa de ruim, mas um coração de ouro. No Brasil tem mais mulher assim. Ela falava assim, Eu sei. Eu bato o olho e eu vejo logo se a pessoa é de luz ou de sombra. Isso é um texto de comédia da Mara Lumenes. Todo mundo é luz e sombra misturado, caralho. Todo mundo pode virar um vilão horroroso, egoísta, nojento, escroto, nazista. As pessoas que estão tacando pedra na Carol, muitas vezes, são aqueles que têm nojo no nordestino que mora do lado, que é horror ao preto. O viado quer que morra. E essa cara não cai, é uma besta. É, a minha teoria é que se fosse uma loira, fizesse a mesma coisa que ela fez, ela não seria tão cancelada. Talvez. Talvez. Porque pegaram os negros ali, os pretos, e colocaram ali como um esquadrão da maldade. Mais ou menos. Tinha preta legal. Tinha Camila. Ficaram todos os pretos até o final. É. O menino lá do cabelão, como ele se chamava? Ah, eu esqueci o nome dele, cara. Ele é matona também. Como passa batido rápido, né, cara? Impressionante. Não, não acho que foi só isso. A Carol é muito abusada, né? A Carol é uma figura diferente. Ela é punk mesmo. Eu entrevistei ela e achava dela demais, cara. Ela era fã da música dela. Não, ela é muito corajosa. E o flow dela, ela canta muito legal, cara. Mas ela não tinha necessidade de ir naquela porra, velho. Pra que eles vão? É. Pra que? Pra que eles vão? Quando eu vi meu amigo Babu Santana lá, eu falei, meu Deus do céu. O Babu, coitado. O Babu deu bem. Isso deu bem até. Sim, mas ele sofreu muito lá também, cara. Mas que medo quando eu via. Eu tive várias invitações de ir pra Fazenda Record, tá ligado? Ou a Fazenda, me encher o saco pra fazer Fazenda, porque o Rodrigo Carelli, que é o diretor da MTV, ele me ligou assim, ó. Eu falei, eu não vou aí pra ganhar a minha récara. Quanto que me faz? Um milhão? Aí eu vou, cara. Eu tenho certeza que se eu for ele, ele vai ficar filmando o meu recorde, vai ficar filmando, eu vou brincando, saca, meu? E eu vou bater em alguém, cara. Isso, o problema é o nosso estado mental, mano. Você não sabe. Eu entrei na casa. E eu vou bater em alguém, saca, eu vou bater em alguém, cara. Com certeza, cara. Eu vou dar uma paulada em alguém, cara. Não, você já que se curou disso, você não tem mais isso. Não precisa. É, mas imagina, cara. Queria eu me chamar pra aquele power couple, que é a mulher, que é um casal. A melhor máquina de separar a casal que tem. Vinha olhar pra fábrica de divórcio. Eles deviam viver isso. Tem vários casais, assim, casal de sambista, casal de evangélica. Aí eu ia viver lá, assim, os dois retardados, cara. Saca, meu? Ia ser difícil, cara. Ia ser fácil. Meu, eu acho que mesmo que ganhe, não é um dinheiro que vale a pena. Porque o dano psicológico é enorme. O dano psicológico é enorme. Eu vou escrever uma peça um dia, alguém que fique três meses trancado, que pega em segundo lugar. É câmera por todo lugar, cara. Por todo lugar, por todo lugar. A hora em que a pessoa chega na própria casa, abre a porta e pronto, fecha a porta e não tem nenhuma câmera. É interessante. Eu tive uma ideia, uma vez, de fazer um programa chamado A Pão e Água. É um gordo de 200 quilos, um craqueiro, um aleijado, um travesti. Tem que tomar uma perua viciada em consumo. É, um monte de gente misturada, assim, tipo zoológico. E aí você põe a água num lugar pequeno, assim, e você faz as provas pra comer uma quentinha à noite, né? Só um pode comer quentinha. Não ia dar certo com esse programa, imagina? Gente, parece aquele filme meio trash, meio ruim, que você pensa que é bom, mas é ruim, aquele O Poço. É bom? Você não gostou? Ah, eu acho que... No começo, quando você vê, você fala, nossa, depois quando passa o tempo, você fala... Relativo. É, 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 realmente, né? Realmente, cara. A melhor ideia sobre Big Brother, quem teve foi Madame Rita Lee. É uma piada, etc., mas não é uma piada. Eu cada vez me convenço mais que ela tá certa. Qual foi a ideia dela? Bota os candidatos ali. Bota os candidatos. Isso é a campanha. Reduz dinheiro na campanha. Ah, os candidatos políticos, tipo Lula, Bolsonaro, né? Luciano... Joga um pedaço de carne, tira um pedaço de carne, deixa passar o nome. Luta de toalha molhada, os caras pelados com toalha. Luta de toalha molhada, dá drink, dá drink. Cachaça. Decisões ali, como é que é? Você quer conhecer as pessoas? Aí no começo falava, ah, você é muito engraçada, Rita, mas seria ótimo. Seria assim, meu, puta audiência foda, cara. Puta audiência foda. O dinheiro da campanha, essa roubalheira, essa loucura, caixador, essa porra, seria idêntica pra todos? Você veria, você conheceria as pessoas. Ou não? Pode crer. É boa ideia. É boa ideia. É boa ideia. Deixa eu passar fome. Vê como é que cada um reage com fome. Pá! Pássaro, pelado, dando uma toalhada no outro. Fica acordado de noite, fica botando... Pé! Luzina de noite a cada uma hora. Pé! Pé! Pra ver como é que esse estresse... Bota uma gata ali, eu boto... É um estresse, cara, porque eu entrei lá na fazenda, cara, e é um estudião cheio de luz, né? A casa, né? Tô com uma sirene de manhã, é muito estresse, eu acho que... Mas o que a gente tá fazendo aqui, a gente não tá se exibindo? É, mas é só 40 minutos. Daqui a pouco você vai lá jantar, eu vou aqui lavar louça e acabou. Né, não? Marisa, muito obrigado desse papo nosso, foi sensacional. Ai, meu amor. Foi sensacional. Adorei, obrigada, a gente ainda achava que vale a pena bater papo. Manda beijo pra Vivi, pro seu filhão, tão queridos vocês mesmo. Tique. Beijo. Beijo, obrigada. De nada, e você aí de casa, aí aperta os botão aí, meu, colabora com a gente, aí aperta o sininho, faz tudo que tem direito pra divulgar a gente, porque tá foda, falou? Grande abraço pra vocês. Manda um dinheiro, pro João Gordo, manda um dinheiro, é dinheiro que ele quer. É.